Nós estamos aqui na Fundação de Esportes do município de Campo Morão e a gente vai falar sobre um evento que vai marcar esse ano 2019. É a entrega dos troféus dos 32º Jogos e isso é interclube, que é mais importante. Agora eu estou com o secretário que vai explicar para a gente a importância da entrega desses troféus, secretário. Isso é uma coisa muito grande para toda a equipe da FECAM, né? É, realmente é uma coisa grande para o município de Campo Morão. Porque quando a gente assumiu, no início da gestão do Tauílio, o Interclubes, vamos dizer, tinha lá três modalidades. Futebol, baralho e mais uma outra modalidade. Agora, para esse ano, nós já tivemos bolão, bocha, vôlei masculino, vôlei feminino, vôlei de sucesso, um feliz na cidade coletiva e o futsal, Futebol e boas festas, pra gente incluir nos jogos, pra gente incluir nos jogos, que Campo Morão disputa. O que você quer? Você quer ver o que? Um aparelho para os dentes. Para o campeão e vice desses jogos. Então, esse evento vai acontecer a partir das 19h30, lá na CERCAM, na Associação dos Servidores do Município. E a gente espera que, realmente, o pessoal vá lá prestigiar, já deve ter umas 50, 60 pessoas confirmadas. E a gente faz o convite para o pessoal das equipes, que vão lá prestigiar a sua equipe, que ficou em primeiro ou segundo. E mesmo os que participaram dos jogos, acho que vale a pena. A gente conseguiu inserir várias modalidades, principalmente para o público feminino, que é uma demanda que nós temos no município e tinha uma certa dificuldade. E esse ano a gente conseguiu agregar várias modalidades. No Natal no fato, CIRDigital significa aproveitar mais do que é real. E nas terças e quartas de feira, você economiza de verdade com ofertas incríveis. Cebola, quilo, melancia, quilo, alho, a granel, a cada 100 gramas... Se filiar ao Comitê Brasileiro de Clubes, que isso vai ser um marco na gestão. Então, realmente, a gente espera que as coisas terminem bem, que terminem dando tudo certo ainda esse ano. Mas, realmente, o ano para nós foi muito bom. Simplesmente sensacional o ano de 2019 para a Fundação de Esportes e para o município de Campo Morão. Participamos de todos os eventos, os grandes eventos do Estado, a nível de jogos. Trouxemos o bom de bola para cá, que é o final do Campeonato dos Jogos Escolares do Paraná, na modalidade de futebol, tanto masculino quanto feminino. Então, tivemos no feriado de 15 de novembro, cerca de 1.200, 1.300 crianças jogando futebol, disputando, mais os dirigentes, mais a arbitragem. Então, o Campo Morão recebeu muito bem esse pessoal e, de novo, só elogios. É o que o prefeito Tauílio nos cobra, fazer grande evento e fazer bem feito. E a gente tem conseguido fazer isso. Eu sei que a gente vai conversar, mas você já falou que quer começar a agradecer a toda a tua equipe, principalmente porque vestem a camisa, realmente, né? É, realmente. Acho que as coisas acontecem porque nós temos uma equipe sensacional, uma equipe que realmente veste a camisa, veste a calça, a bermuda da Fundação de Esportes, ou seja, do município de Campo Morão. Mas é porque eles gostam de fazer e a gente tenta proporcionar isso. Realmente, a equipe, só elogios para todas as áreas da Fundação de Esporte. Realmente, a equipe é maravilhosa. A gente tem o que tem em Campo Morão, conseguimos construir isso em Campo Morão, com atividade física, voltado para a comunidade, com as modalidades coletivas, com as associações, porque realmente a equipe nos dá um retorno, às vezes, até mais do que o esperado pela gente. Então, realmente, a equipe nossa está de parabéns pelo trabalho que tem feito.